Naqueles dias, o rei Nabucodonosor tomou a palavra e disse, é verdade, Sidraque, Mizaki e Abdinego, que não prestais culto a meus deuses e não adorais a estátua de ouro que mandei erguer. E agora, quando ouvides tocar trombeta, flauta, cítara, arpa, saltério e gaitas, e toda espécie de instrumentos, estáis prontos a prostrar-vos e adorar a estátua que mandei fazer. Mas, se não fizerdes adoração, no mesmo instante sereis atirados na fornalha de fogo ardente, e qual é o Deus que poderá libertar-vos de minhas mãos? Sidraque, Mizaki e Abdinego responderam ao rei Nabucodonosor, não há necessidade de te respondermos sobre isto. Se o nosso Deus, a quem rendemos culto, pode livrar-nos da fornalha de fogo ardente, ele também poderá libertar-nos de tuas mãos, ó rei. Mas, se ele não quiser libertar-nos, fica sabendo, ó rei, que nós não prestaremos culto a teus deuses e tampouco adoraremos a estátua de ouro que mandaste fazer. A estas palavras, Nabucodonosor encheu-se de cólera contra Sidraque, Mizaki e Abdinego, a ponto de se alterar a expressão do rosto, deu ordem para acender a fornalha com sete vezes mais fogo que de costume. E encarregou os soldados mais fortes do exército para amarrar em Sidraque, Mizaki e Abdinego e os lançarem na fornalha de fogo ardente. Os três jovens andavam de cá para lá no meio das chamas, entoando hinos a Deus e bendizendo ao Senhor. Amaz o anjo do Senhor tinha descido simultaneamente na fornalha para junto de Azarias e seus companheiros. O rei Nabucodonosor, tomado de pasmo, levantou-se apressadamente e perguntou a seus ministros, por ventura, não lançamos três homens bem amarrados no meio do fogo. Responderam ao rei, é verdade, ó rei. Disse este, mas eu estou vendo quatro homens andando livremente no meio do fogo, sem sofrerem nenhum mal, e o aspecto do quarto homem é semelhante ao de um filho de Deus. Palavra do Senhor Palavra do Senhor